Olá, eu sou a Sânia dos Delphi Sins. Minha sugestão para hoje é este bolo de coco com um toque suave a limão, que é bem úmido e vão ver que é uma receita bastante simples. E vamos ainda preparar uma cobertura de coco e decorar com lascas de coco. Vão ver, é uma perdição. Vamos lá? Numa taça, já com a farinha de trigo, vamos misturar uma colher e meia de chá de fermento em pó, uma pitada de sal e vamos misturar bem. Vamos reservar. Noutra taça, vamos colocar a manteiga amolecida e vamos juntar o açúcar branco e a raspa de um limão. Vamos bater bem com a batedeira elétrica. Assim que tivermos uma mistura esbranquiçada, vamos juntar 3 ovos, um de cada vez. Com cuidado de bater bem após cada adição. Juntamos uma colher de chá de extrato de bonilha e envolvemos bem na mistura. Vamos agora adicionar 1 terço da mistura de farinha. Envolvemos bem. Juntamos o leite de coco. Envolvemos de novo. Juntamos novamente 1 terço da mistura de farinha e o resto do leite de coco. Envolvendo-se sempre bem após cada adição. Juntamos o resto da farinha e por último, vamos juntar o coco ralado e vamos envolver bem até obter uma mistura homogénea. Vertemos por uma forma untada com manteiga. Alisamos a superfície. E levamos ao forno a 180 graus por 45 minutos. Vamos preparar a cobertura de coco e vamos juntar ao açúcar em pó 2 colheres de sopa de leite de coco. E misturamos bem. O bolo de coco está pronto. Vamos retirar da forma. E vamos regar com a cobertura de coco. Para finalizar, decoramos com lascas de coco. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. E aí E aí E aí E aí E aí